Foi no ano passado Era desse maçom Eu tava ali parado Bem pertinho da chuveira Vendo a galera dançar Mas tudo numa brincadeira Foi aí que de repente Um alemão desastrado Bateu o braço em mim Veja só o resultado A caneca foi pro chão E eu olhando pro alemão Vendo o meu chope derramado Como é que pode? Não tem desculpa não Me comprar um caneco novo Falei logo pro alemão E meia dúzia de chope Tu vai ter que me pagar Porque sem chope gelado É que eu não vou ficar Vai pagar um bem no vinho, Lê Olha, eu sou de lá das Alemanha Eu quero um novo Foi no ano passado Quebraram meu canecão Era ter se importado Era ter estimação Eu tava ali parado Bem pertinho da chuveira Vendo a galera dançar Mas tudo numa brincadeira Foi aí que de repente Um alemão desastrado Bateu o braço em mim Veja só o resultado O caneco foi pro chão E eu olhando pro alemão Vendo o chope derramado Como é que pode? Não tem desculpa não Me comprar um caneco novo Falei logo pro alemão Mais meia dúzia de chope Mais meia dúzia de chope Tu vai ter que me pagar Porque sem chope gelado É que eu não vou ficar Como é que pode? Não tem desculpa não Me compra um caneco novo Eu falei logo pro alemão Mais meia dúzia de chope Tu vai ter que me pagar Porque sem chope gelado É que eu não vou ficar Mas nunca vou ficar sem chope Vai pagar meia dúzia